E voltamos com mais Batemkaitos. Olha essa música. Eu fiquei parado ouvindo ela. Ela é tão bonita, né? Vamos lá, vamos continuar nossa exploração aqui. Eu acho que em Party e Magnus dá pra usar uns itens de cura. Os kebabs. Olha só. Pronto, vamos lá. Eu não sei o que nós vamos enfrentar aqui. Oh, eu vi que vocês receberam o vídeo bem, né? Pegou mais view do que eu esperava o primeiro episódio. Muito obrigado por terem assistido aí. Não se esqueçam de comentar, curtir, se possível compartilhar o vídeo. Subscribe, comment and share the video. Olha o meu inglês, como é que é foda. Vamos lá. Eita. Será que era aqui que tinha o tal monstro marinho? É este o lugar? Falaram que tinha um monstro aqui, ou era impressão minha. Eita. A alma da menina brilhando. O que é isso? Caramba! Uma galáxia? Um planeta? Um planeta? Chefão? Maluco! Então as lendas são reais? Não era só uma lenda? Quer dizer... Ah lá, as asinhas? Que isso? Lorde da fonte, bem-vindo à turma de Malpérsio, criança amaldiçoada. O que significa o molado? Acho que é alguma coisa como a atormentada, né? Prepare-se! Que isso, cara? É um guardião? Vou dar porrada com a adaga. Ele é da água, né? Ele não apanha pra isso. Joguei uma faquinha nele. Ah lá, menos 80% de dano de água. Vamos lá. Green bananas e long sword. Toma, 16. Eu não vou gastar todas as minhas cartas de ataque por enquanto. Não dá pra defender! Ai! Nossa Senhora! 21 só. Beleza. Fogo. Fogo. Filha da mãe! Ela se defendeu, a serpente. Mas ela apanha mais. Vamos lá. Porrada. Ataque de vento. Tempestade azul. 58 de dano. O jogo deu uma travadinha ali, mas é normal. Eu só tenho uma defesa. Vamos lá. Dance of Light agora. Caramba, defendeu, cara. Eu curei o chefe. Meu irmão, eu curei o chefe. Vamos tirar uma fotinha dele. Vou ter que me curar pra não morrer pra esse bicho aí, cara. Caramba, consegui. Vamos lá, menina. Se cura. Fogo e espadada. Toma. 52. Jaqueta. Ai, entrou na água. Caramba. Eu consegui me defender dos três ataques. Porrada. Toma. Nossa, esse bicho é muito forte, cara. Bananinha. Voz. Vamos buffar... O bônus de prize. Defesa. Não tem como usar o bucket. Agora tem como. Caramba, eu tive que usar todas as cartas que eu tinha pra me defender, cara. Até mesmo a carta de ataque. Quase. Vamos lá. Adaga. Ah lá, o bicho se defendeu do meu... Do meu xingamento ali. Ah lá, tá trocando o deck. Quando as cartas acabam... O deck rearranja elas, né? Que isso, mano. Apanhei. Nossa, dei muito azar agora, hein? Ah, defendeu. Filho da mãe. Eu não tenho como me curar, não. Não tenho como me curar. Não tenho como me curar. Defende. Defende também. Ela vai dar quatro porradas. Pelo menos a menina não pode morrer. Nossa. 20 de dano mesmo assim, cara. Mudou o deck dela. Green bananas. Long sword. Toma banana na cara aí, bicho. Defende. Nossa, ela vai apanhar agora. Não tá vindo as skills de dano. As cartinhas de ataque. Cadê? Opa, pera aí. Cura ele. Pronto. Broto de bambu pra curar. Não tem como fazer nada. Mudou o deck de novo. Vamos lá. Você, você. Adaga. 31. Foi bom. Porrada. Porrada. Tá morrendo, chefão. Aparentemente. Tá com a cabeça baixa já, cobra. Defesa. 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 Uh, consegui me defender dos dois. Opa. Que isso, cara. O bicho tentou me esmagar. O bicho literalmente tentou me esmagar, doido. Ah, droga. Usei um elemento depois do outro. Não vai dar dano porque eu anulei o dano do elemento, né? Você, você. Tira a foto. Ah lá, defendeu a foto. Que bom que ele defendeu a foto, né? E consegui bater. Ah, vou apanhar agora. Ah, ela vai morrer. Nossa, vai tomar um Dragon Press. Nossa, cara. Que isso? Vamos dar... Vamos dar na cara desse bicho aqui. Vamos lá. Small knife. Tomou. 26 de dano. Morreu. Cara, que bicho ignorante. Você tá louco? A hora chegou. O portão do ar está abrindo. Contemplem a bênção de Malpérsio. Essa era uma serpente do ar ou uma serpente da água? Ela deu ataque de trovão. E vivia na água? Talvez seja uma serpente do ar, né? Ah lá. O que é isso? O que é isso, doido? É uma carta? Ok. Lord of the Spring. As fotos estão todas horríveis, né? Eu tirei duas fotos... Brancas. O que é isso? O que é isso? Os portões do ar foram abertos. Estrelas, se preparem... Para a música da destruição. O ar seria a terra, não é? Ou outro lugar. O ar é o nome de um lugar. Ok. Pare com isso. Parar com o quê? Não fui eu. Quem? Ou o que é você? Malpeço é o nome de um deus amaldiçoado antigo do mundo antigo. Ó. Como eu deveria saber? E por que você sabe isso? Caraca, mano. O velho avisou para não vir aqui. E agora, mano? O que é isso? Caramba, vários soldados. Você? Garota. Você vai devolver o que roubou. Não, me soltem. Não, me soltem. Fica longe dela. Caralho, desmaiou. Calas. Ah, minha cabeça. De novo, não. É você, Mimai. Obrigado. Eu tô vivo. Eles me pegaram fora da... Eles me pegaram de guarda baixa de novo. Ah. Parece que eles pegaram aquele Magnus brilhante também. Não consigo acreditar quanta sorte eu tive. Encontrar ele aqui, em todos os lugares possíveis. Giacomo. 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 O homem que matou meu avô e fugiu. Meu avô e Fi? Peraí, não é Fli, é Fi. Quem é Fi? Giacomo. Eu vou pegar você, Giacomo. Vamos atrás dele ou deixá-lo em paz? Cara, eu vou atrás dele. Ele levou a menina. É isso que eu queria. Vamos fazê-lo pagar por tudo. Por tudo que ele fez. Bom, pra onde é que ele foi? Devemos voltar pro vilarejo primeiro, me venga. E perguntar sobre a nave de batalha. Aquela coisa é grande. Alguém deve ter visto pra onde ela foi. Caramba, levou a menina. Pegou a nossa carta. O que é, Min Mai? Você quer vir comigo? Ah, ok. Muito bem, muito bem. Você salvou minha vida, afinal de contas. Aqui, pula na minha capa. Como assim? Eu vou carregar esse bicho nas postas? Ah lá, o bicho. Ficou pequeno. Eu não vou embora agora. Eu vou voltar pra cá. Eu vou até o final. Eu vou pegar o item. E ficou lá. Ficou um item lá. Eu não vou embora do nada. Eu vou cortar aqui pra quando a gente tiver chegado lá, galera. Eu vou pegar o item lá. Aê, estamos aqui. Tinha esse item aqui, cara. O jogo... Magnus Escape. Isso aqui é pra fugir do combate? Você vê uma água pristina saindo da abertura Se eu tivesse algum tipo de container Eu poderia carregar Olha só, é de novo Eu fui indagado com essa Questão dos containers Pra poder catar item, cara Ah, uma coisa interessante, galera Dessa vez eu não vou cortar, não Olha o que é aqui, ó No encounters, olha que interessante Ah, agora eu não preciso lutar Agora eu não preciso lutar Eu não usei isso não, tá? Eu vim pra cá lutando mesmo Por isso que eu cortei, pra não ficar chato Mas isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês Nos jogos antigos Vocês estão vendo que eu tô transparente, que eu tô atravessando os bichos Antigamente tu não... Opa, pera aí Quem é essa pessoa aqui? Um homem com bracelete Eu sou um professor de zoologia Eu entendo a língua dos animais Então eu me comunico com eles O que eu tô fazendo agora? Ah, tô colocando a armadilha pra pegar a bluebird Você veio numa boa hora Você me ajuda? Eu tô querendo pegar um blue... Um bluebird O que você diz mesmo? Tá bom, eu ajudo Então, você... Você tem um interesse em animais também? Ah, eu sempre sonho Em estufar um daqueles Pra além dos portões do templo Pra lá Tem um ninho cheio deles no mato Porra, eu vou ter que ir lá pra cima de novo? Ah... Ok Bluebirds são muito tímidos Se eles sentem sua presença, eles vão fugir Ah... Tire vantagem da natureza deles E traga os pássaros pra mim Só tente passar pelo ninho deles algumas vezes Você vai... Você vai entender bem na hora Caramba, cara Esse cara tava aqui antes? Ou eu não vi ele no episódio... Eu vi ele no episódio passado? Deixa eu vir aqui Esse ninho de bluebird é pra onde? É pra cá? Ah... Já sei o que que é, galera Ah... Eu provavelmente vou ter que lutar Olha isso aqui Ei, você tá assustando eles? Tem que fazer os pássaros virem pra direção correta Ah lá Aí, bom, bom trabalho Conseguimos Pegamos um bluebird da felicidade Ok Era isso que tinha que fazer Vamos lutar aqui antes de ir embora? Ou não precisa? Ah, droga Pensei que não foi... Ei Não tenho o que fazer aqui, doido Me ataca logo Me ataca logo Eu vou ter que usar a cartinha O jogo me fez sacrificar uma cartinha Eu ainda vou melhorar o deck Pra não ficar com as cartas erradas no momento errado, né? Eu percebi que menos carta é melhor Do que entupir o deck de carta Eu vou ver depois Fogo Voz Tá lá, morreu Ganhou um bônus ainda pelo ele ter morrido Batinda, xinguei ele Poderia ter derrotado você dormindo Otário Por favor, doido Cuidado E aí E aí E aí Ok, vamos falar com o cara aqui e ver o que ele fala pra gente Ah lá, os passarinhos aqui Eu poderia... Nossa, não posso carregar Olha, pegamos um Blue Bird, finalmente Consegue acreditar? Tô tão feliz Deve ser o dia de sorte Filha da puta Por que eu não posso carregar? Nossa, cara Já... Eu vou ter que voltar aqui depois Quando eu tiver uma forma de carregar animais e outras paradas Vamos desativar o encounter aqui de novo Eu tô gostando de utilizar essas mecânicas de desativar o encounter e tudo mais Eu ainda não desbloqueei as paradas Pra poder carregar nada O que me incomoda bastante em largar item pra trás, né? Mas não tem problema não Vem pra cá Pronto É o seguinte Alguém aqui no Build Deck rapidão Defesa, defesa, né? Eu acho que eu vou tirar essa banana Vou deixar uma só É... Eu vou tirar uma jaqueta dessa daqui O que que seria o 5? Eu até agora não sei O que que seria esse 5 aqui, né? Opa, quase que eu joguei no lixo Vem pra cá você Eu tenho um escudo que é a defesa Acho que é só o tanto que defende, né? É o poder dele, né? Talvez Deixa eu ver Vamos pegar de volta Vamos pegar um escape aqui Vamos pegar mais escudo, né? 3 escudos Eu acho que vale a pena pegar uma espada melhor, né? Pronto Uma long sword Deixa eu ver aqui Tira uma short sword Bota long sword Se eu tirasse todas as Todas as short sword Vamos lá Botar só saber e long sword Pronto Pronto, tá bom Agora acho que o deck ficou mais forte Vamos vir aqui Vamos ver o que que rola aqui Carlos, que bom que você tá salvo Parecia que o problema tava Tava fervilhando na floresta Vai falar com o prefeito Tá todo mundo lá Ok Eu não tenho certeza do que era Um monstro estranho saiu da fonte na floresta Ele tava dizendo algo sobre Malpérsio O que foi? Você disse Malpérsio? Uma deidade maligna De tempos antigos? Eu sei que algo assim aconteceria Eu pensei ter dito a você Pra ficar longe daquela floresta Mas espera aí Sem mais garoto Sem mais jovenzinho Você e os da sua laia Libertaram um grande mal Tolos ignorantes Ah, o velho tá puto comigo Ele tem razão Eu acredito que outros viajantes Uma menina estava entre eles Também entraram na floresta Alguma notícia? Deles? Aquela garota Shelia Ela tava comigo Nós fomos atacados por soldados De uma nave gigante Ela foi capturada Hum Circunstâncias desfavoráveis Para não dizer o mínimo Doutor, você sabe alguma coisa Sobre aquela nave? Eu tenho que rastreá-la Não, eu temo que não Se você está falando Sobre aquela nave gigante Estranha Eu vi ela voando pra cidade Pra cidade? Ah, deve ser isso Obrigado Come cuidado, Kalas Entidades poderosas Parecem estar trabalhando aqui Fique alerta, garota Obrigado, doutor Eu irei Muito bem, Mezenga Vamos pegá-los Você é meu Giacomo Ah, mais uma coisa, Kalas Eu tenho um favor pra te pedir Não vai levar muito tempo Poderia passar na minha casa Antes de sair? Sua casa? Claro Eu passo lá mais tarde Vamos ver aqui Isso aqui era uma loja de quê? Acho que era uma casa, né? Só quero uma casa Aham Não tem nada Ela tá me pedindo Vamos ajudar ela, vai Ah, agora ela me pediu Pra buscar o leite E meu boneco aceitou A missão Mas Eu não tenho nenhum recipiente Pra pegar o leite Talvez em algum momento O jogo vai me dar um, né? Ah Vamos vir aqui na loja de cartas De Magnus Ah E aí, minha senhora Eu quero vender pra você cartinhas Ah Será que as fotos? Olha isso, cara A foto do Do bicho Vale um bom dinheiro, hein? Vamos vender uma de cada Essa daqui Essa daqui Não vale nada Vamos fazer o seguinte Eu ainda não sei qual vale mais Sendo muito sincero Eu não sei qual vale mais Então eu vou guardar a carta Do chefão E talvez Eu consiga um dinheiro bom Mais pra frente Aqui Isso aqui revive membros incapacitados Vou comprar mais um Pronto Acho que isso aqui é a única coisa que eu Seja Interessante aqui Vamos dormir agora Do nada Ele está atrasado Já faz três dias desde que ele saiu Ele já devia ter voltado Talvez algo tenha acontecido Cara, eu tenho que falar com muitos NPCs Pra pegar a missão Não, ele deve estar bem Ele deve ter encontrado um velho amigo Ou alguma coisa Algo deve estar prendendo ele Sim, deve ser isso Eu espero Você é um viajante, não é? Você encontrou meu marido na cidade? Eu nem estive lá O nome dele é Aljimo Ele de estatura média É magro Belo sorriso Eu não pensei Eu me imagino o que ele está fazendo Eu nem estive na cidade ainda Se você ver meu marido Dê pra ele isso E diga pra ele voltar O nome dele é Aljimo Não se esqueça Aljimo Muito obrigada Ok, ela me deu O colar Caramba, eu estou recebendo Umas missõezinhas Ok, o menininho Deixou eu ficar com o porquinho dele Tá todo mundo meio assustado Com o que aconteceu, né? Lá na fonte Vamos ver se dá pra pegar o leite aqui Ou o personagem vai falar Que não tem um balde pra levar Eu acho que ele simplesmente vai falar Que não tem balde pra levar É Que merda, cara Ok Ela falou Ela falou que tem leite ali Mas eu não posso carregar Filha de uma égua Tá bom, eu vou embora daqui então Vamos ver se a gente acha Algum recipiente espalhado por aí Devem ser quests mais avançadas, né? A gente não tem a ferramenta Pra catar item por enquanto Uma nave gigante apareceu pela capital Seria o mesmo grupo que te atacou Você parece se metir em coisas perigosas, né? Se quiser ficar inteira É melhor aprender a usar essas flores Vamos usar a flor pra poder distribuir ponte Porque a gente lutou, não lutou? Vamos salvar o progresso É claro Salva aqui Vamos lá E vamos visitar a igreja Pra poder botar os pontinhos Vamos lá, senhora Bem-vindo, aventureiro Confesse o que quiser Rezar Ah lá Dá pra upar de nível Pera, dá pra upar por nível 1? Não entendi Ah lá Aparentemente eu peguei nível 1 já Calas aumentou o seu... Ah, dá pra aumentar um nível só Classe Caramba, dá pra aumentar classe? Ah, as barras de nível Caramba O P de classe agora? O que que eu virei? Calas aumentou a classe dele O deck dele aumentou também Slots vão automaticamente ser enchidos Caramba, agora então Eu tô nível 3 e eu tenho mais espaço pra cartinha Deixa eu ver aqui 25 agora Ah Bota uma carta de defesa aqui Bota uma carta de cura aqui Ah, deixa eu ver Bota mais uma banana, né? Why not? Ah, um sabre Ah Escuto Pronto Caramba Interessante Mas qual que seria a classe do Calas? Um guerreiro? Um ladrão? Acho que é um mercenário, né? Uma espécie de guerreiro Uma espécie de Faz tudo Ele tem uma dágua, uma espada Vamos lá, vamos vazar Perdoe-me, jovem viajante Ih, o velho tá falando comigo Ah Você poderia me poupar um momento para me ouvir? Ah O quê? Ah Eu tenho um favor pra te pedir Um favor? Sim, um favor Tem algo que eu gostaria que você buscasse em suas viagens Ah Olhe pro telhado acima Uma constelação Isso é Isso é o mapa das estrelas Há mais de 50 anos atrás Um artesão Deu à luz a essa criação esplêndida As estrelas brilhando pelo telhado São uma visão muito bonita Um dia, no entanto O mapa das estrelas foi rasgado E espalhado pelo mundo Como pode ver Poucas estrelas ainda estão ali Encolhidas com tristeza Ok Eu espero que um dia Eu espero um dia poder ver o mapa das estrelas Em sua glória antiga Antes desse corpo velho Penecer É isso E ainda assim São apenas desejos meus Eu tô muito velho pra viajar pelo mundo Buscando os fragmentos Ainda assim Um viajante como você Pode ser capaz de encontrar os fragmentos Durante sua jornada O que acha? Estará disposto a buscar os fragmentos perdidos? Os 50 fragmentos do mapa das estrelas Estão espalhados pelo mundo inteiro Eles estão na forma de constelação Magnus Se achar um deles Traga pra mim Eu vou recompensar você por cada fragmento Ok Muito bem Se eu encontrar uma constelação Eu só trago pra você, certo? Sim Correto Obrigado por Pegar a tarefa Ok, velho Vamos lá Não tenho nada pra poder pegar os itens Será que essa mulher aqui me entrega alguma coisa? Ela já pegou Ela já pegou as paradas Mas eu não tenho Como catar itens Sai, patinho Porra, tinha um patinho na minha frente Vamos entrar aqui e ver o que o cara vai falar com a gente Talvez ele nos dê o container pra catar item Olha só, barril Mas primeiro vamos falar aqui com o velho Desculpe, cala, eu sei que você está com pressa Eu sei que você está com pressa, mas eu quero te pedir um favor O deslizamento no vale Nunc Fez a rota pra percade impassável Eu preparei explosivos e deixei eles na bancada Eu quero que você use eles pra limpar o caminho O que? Explosivos? Como conseguiu isso numa ilha tão remota? O Império é o único lugar que eu posso pensar que tenha fácil acesso a explosivos Isso não é o que importa agora O que importa agora é que a rota pra percade é impassável Se os entulhos no vilarejo No vale Nunc Não foram limpos O povo desse vilarejo vai continuar A ser A ser o inconveniente Como assim? Além do mais, você vai pra percade de qualquer maneira, não vai? Sim, certo Ok, eu entendo Você salvou minha vida Acho que eu te devo uma Mas como você me espera Espera que eu ande por aí com explosivos? Por que você não Pega a essência magna deles? Aqui Pegue esses magnos vazios Alá Ó, eu vejo Assim que algo se torna um magno Mesmo uma coisa pesada como essa Ela é fácil de carregar Agora a gente vai poder carregar item Tá certo Magnos em branco são muito úteis Sinta-se livre para ter os que eu dei pra você Ok, obrigado doutor Eu vou cuidar do deslizamento no vale Nunc Tá lá Agora eu posso carregar item Se quiser saber mais sobre magnos blank Eu te explico O que que é Ah, me explica aí Vai, velho Ok, me explique Muito bem, então Primeiro de tudo Magnos são só a essência extraída de um objeto Podemos chamar o objeto de essência magna A essência do objeto de magna O magnos vazio serve como container para a essência magna Eles são muito fáceis de usar Para prender a essência dentro de um magnos vazio Só aperte o B Naqueles objetos que você quer extrair Se quiser Se quiser Se quiser Dar a essência Presa Só fale com a pessoa Se essa pessoa quiser a essência Vai aparecer automaticamente Ah Ok É claro A essência perdida A essência Perde a sua utilidade Você sempre pode liberá-la do seu Do seu magna Uma vez que você quiser Assim que ela for liberada Você vai ter um magno vazio de novo Para encher Uma nova essência magna Para liberar uma essência Ele está ensinando os botões Mas tudo bem Eu já entendi Continua usando o botão Blá, 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 blá Ok Eu entendi Eu entendo Ele quer que eu pegue Ele quer que eu pegue agora Aquela maçã que a moça me deu Vamos lá Vamos prender a bomba aqui Ok Agora tem os explosivos Esses magnos vão sumir do inventário Uma vez que a gente usar Eu não quero saber Será que ela me fala sobre o doutor? Ah, não Não, não Ela não fala muito sobre o doutor, não Não tem mais informações Beleza Vamos pegar as frutas lá fora Eu ganhei uma quest Não ganhei? Deixa eu vir aqui Ó System Não, é aqui não Party Magnus Tem quest aqui, ó Esse escudo Scale Bucket é melhor Aqui, quests Blank Magnus O colar de Mane Que é o daquela mulher Beleza Ele mandou eu pegar as frutas aqui Vamos lá Parece que eu posso prender ela dentro do negócio Vamos lá Agora sim, cara Agora sim eu posso voltar Agora vamos lá no velho Entregar pra ele E aí, velho Trouxe aqui tua fruta Como estão as coisas? Pegou a fruta? Aí está Peguei, doido Não Como é que eu mexo isso aqui? Como é que eu mexo isso aqui? Maluco, tem um botão Qual é o botão que mexe isso aqui? Qual é o botão? Espera aí, deixa eu ver aqui, ó Sistema Opções Tem o controle Help Magnus Basic Não Basic Controls Ahn O que é o right stick? O que é o right stick? Maldito Meu amigo Analógico? O right stick é o analógico? Não Pera aí Não, o jogo está me trolando, né? Eu vou descobrir isso e já volto Ah, descobri, galera Era a outra seta Caramba Vamos dar para o velho aqui Ótimo, obrigado Você parece ter aprendido como usar Já que você me trouxe uma fruta Deixe de te dar uma coisa em retorno Caramba Quando você faz favores para os outros Eles podem te dar algo em retorno É claro Cabe a você decidir Se vai fazer o favor ou não Você só tem quatro Magnus Em branco agora Mas você vai obter mais Ahn Enquanto o seu suprimento de cartas É limitado Você deve considerar Qual a essência vai carregar Tomar decisões muito rápido Se tomar muito rápido Logo vai ficar sem nenhum Magno Bom Isso deve acabar com a explicação Sobre Magnus Card Por favor Cuide do deslizamento Maluco Ele me deu Ele me deu uma Ice Dagger Ahn Deixa eu ver Dagger dessa merda Vamos lá Agora é o seguinte Deixa eu ver um negócio aqui Esse escudo aqui É o do começo O outro que eu tô é melhor O Scale Então tá Eu tenho a bomba Eu posso pegar Agora eu tenho que me lembrar Cara Eu tenho que pegar o leite E levar pra menina É o leite levar pra menina Beleza Beleza Vamos pegar essa fruta Vamos pegar Porque eu não sei se eu vou precisar usar essa fruta Então parece ser uma boa Tê-las Deixa eu ver aqui o que eu faço O que aparece quando eu Equipo essa fruta Ela pode ser deixada no inventário Pra ficar Ah Entendi Ela pode ser deixada no inventário Pra ela fermentar Pra ela virar uma carta Vamos vir aqui pegar o O leite pra menina Pronto Eu vou pegar Deixa eu ver um negócio O que que isso aqui O que que fala sobre o leite Eu posso deixar ele fermentado Pra produzir outro produto Interessante Vamos pegar mais um Porque a gente vai entregar um pra ela Né Então vamos pegar Aí a gente entrega um pra ela Eu conheço um lugar Que tem que pegar mais uma essência Que é da lareira Aí a gente pega a essência da lareira Que é a do fogo Destrói o tronco na floresta E aí vai lá na fonte Pega a água mágica Vamos lá Toma o leite aí menina Toma o milk Ae pronto Ah você me trouxe o leite Obrigado Muito obrigado Agora posso terminar de cozinhar Isso pode te ajudar Maluca Ela me deu uma Uma pedra O que que essa pedra faz Vela Draco Pups É um fragmento Ah São fragmentos do mapa estelar Caramba Vamos lá no velho Como que eu não tinha visto isso antes São literalmente fragmentos do mapa estelar Cara Caramba Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui na casa do Do prefeito Pegar o fogo da lareira aqui Vamos lá Pronto Bota o fogo aqui Caramba Cara Minha memória é boa Minha memória é boa Deixa eu ver só um negócio aqui Sobre o magnum Do fogo da lareira As chamas tendem a enfraquecer com o tempo Tá escrito aqui Então vamos fazer o seguinte Se ela tende a enfraquecer com o tempo Vamos ir até a floresta logo Vamos logo Vamos logo pra não dar merda Vamos tirar o encounter Pra não ter problema aqui Só se tiver um inimigo forte que eu vou matar Vamos lá Pronto Esse bicho aqui precisa morrer Porque ele dá XP Vamos lá Vamos ver o nosso dano Ó, dá pra atacar três vezes agora Agora a gente ataca três vezes Caramba Sessenta e cinco Nossa, a gente tá muito forte É ignorância pura isso aqui E o combo do personagem muda também, né Vamos lá Explode aqui Vamos usar o fogo aqui Olha lá Ele falou das chamas na casa do prefeito Mas eu acabei de pegar ela aqui Ih, rapaz O jogo quer me ensinar Eu já tô lá na frente já Abre Ah lá Queimou Olha só Ice Dagger Perfeito, cara Perfeito Vamos guardar uma jaqueta dessa Vamos pegar uma Ice Dagger Pronto E lá em cima Lá no Como é que é o nome do lugar Lá na fonte do bicho Lá tem uma água especial Vamos pegar Ah, tem passarinho também Pra guardar no inventário, né E agora? Qual dos dois é melhor ter no inventário? Qual dos dois é melhor, hein? Agora eu tô na dúvida Eu não vou ter espaço Pros dois Droga Vamos pegar o da fonte A água mágica Do dragão lá Pode me servir Pra alguma coisa Mas definitivamente O passarinho Poderia ser útil Também, né Ainda bem que eu voltei Cara Ainda bem que eu voltei Vamos lá Você viu uma água pristina Parece que dá pra prender A essência magna Vamos lá Ok Ok O que que ela faz? Ela pode ficar estagnada E deve ser consumida Assim que possível Elas servem pra Como cartas? Ou elas servem como itens? Eu acho que elas vão servir Como itens, não vão? Logo, logo Provavelmente Ok Vamos vazar daqui Só tá dizendo Que é pra consumir Não tá dizendo Que é pra usar Em outra quest Ou que ela vai se transformar Em alguma coisa Só tá dizendo Que é feita pra beber rápido Mas eu espero Que o jogo Me mande usá-la Em algum momento E aí, maluco? É, os passarinhos Vão ficar aqui Eu não vou conseguir usar, não Aê, vamos lá Vamos voltar na igreja Porque na igreja Tem as constelações Eu quero saber O que que o velho Vai me dar de presente Se eu entregar pra ele As constelações Vamos lá Vamos lá Vovô Eu já tenho três comigo Ah, você encontrou Algum fragmento? Ah Vou entregar Oh, obrigado Vamos ver Hoje você me trouxe Draco, Vela e Pups Ah, estou muito grato Você se importa De eu adicioná-los No mapa estelar? Adiciona? Muito bem Vamos começar A restauração Agora Agora vamos lá Olha Constelação restaurada Draco Constelação de Vela E Pups É o que podemos restaurar agora Obrigado pelos seus esforços O mapa está um pouquinho Mais próximo do original Ok Obrigado Obrigado, por favor Pegue isso Como um token Da minha gratidão Ah lá Um kebab Uma espada de fogo Ah lá Uma capa Bom Tem mais alguma coisa? Não Ahn Tchau Maluco Muita coisa boa Muita coisa boa Muita coisa boa Muita coisa boa Eu acho que eu vou Atacar Eu vou guardar essa banana aqui Pega a espada de fogo Esse Nixie Não sei o que Que ele me deu Não é pra mim não É pra outro personagem Outro personagem Vai usar aquela roupa Ok Let's go Let's go Let's go Vamos passar daqui Chegou a hora de ir embora Será que eu não estou me esquecendo de nada? Acho que não, né? Acho que eu não estou me esquecendo de absolutamente nada Então vamos embora É aqui que eu vou ter que explodir o negócio? O vale nunca Ou o vale nunca O que que tem aqui pra cima? Será que o jogo vai me mandar pular? Uou Gostaria de poder parar a água Mas ela está muito rápida E Não tem como pular não Se pular Tu vai cair, doido Eu acho que eu posso congelar ela Se tiver gelo, né? Assim como eu taquei fogo nas coisas Caramba Três bichos Vamos lá Gelo Gelo Bluestorm Caramba Defendeu, né? Nojento 10 Zero Ae Ae 108 de dano Isso é muita ignorância É muito dano Ai Não consegui defender não Ah Defendi o segundo só Caramba Beleza O deck está melhorando Eu não conseguiria passar dessa parte Sem um deck poderoso Vamos dar três porrada normal O bicho é resistente a fogo Vamos lá Vamos lá Banana A banana vai curar o bicho Eu dei defesa pro bicho Caramba Só pra ficar mais emocionante, né? Vamos lá 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 Ah, não deu pra defender Ah, não deu pra defender Ah lá Frozen Shield Ahn O que eu tenho aqui? Talvez eu não precise mais usar Esse escudinho aqui Pronto Deixa eu ver um negócio Como é que eu venho pra cá? Caramba Cai na água Ah lá Ele voltou Ok Eu acho que eu consigo pular Se eu timar O tempo certo do pulo A cachoeira é forte Mas se eu timar o momento Eu pulo certo Vamos ver Pronto Consegui Haha Eu quero lutar com aquele bicho Que tá lá embaixo Ué Eu já vim embora? Vamos lá Ó Ótimo Quando todo mundo do vilarejo Trabalha junto Dá pra mover a pedra É muito importante Que eu chegue em percade Hoje Não consigo Não consigo deixar o leite estragar Vamos colocar a bomba aqui Que o velho deu pra gente Ah lá Includimos dois Ei Muito obrigado Agora eu posso entregar o leite Ah Eu posso subir aqui né Vamos vir por aqui primeiro Depois a gente volta Se precisar Porque tem Dois caminhos Olha só Tem dois caminhos De verdade né Como um ávido jogador De RPG Eu mato o bicho Desse lado E vou pro outro Vamos usar um negócio aqui Agora xinga o bicho Alá Morreu Morreu de tristeza Beleza Ganhamos um bamboo shot Vamos lá Tira a foto Porque custa um dinheirinho bom Xinga logo Será que a foto dele Saiu bonita Ah não deu nem pra ver Saiu bonita Pensei que fossem Tem inimigos novos aqui Mas são sempre os mesmos né Bate Bate Tome Tome That's a lot of damage Defende Defende Nossa Não defendi na velocidade certa não Agora eu defendi Parece que tem um delay Boa impressão minha Sei lá Você Você Bate Pronto Matou Não precisa combar Três vezes Gastar meus combinhas Jaqueta Jaqueta azul Azul Jaqueta Caramba O bicho defendeu Mas ele tomou dano ainda Escudo Nossa senhora Vamos usar o bambu em mim Pra me curar Vamos usar tudo aqui Só pra gastar logo Pra vir Pra vir dano né Gastar toda a cura Ah o bicho tem deck também Não sabia O jogo falou que mexeu O deck do bicho Toma no gente Morreu Ainda existem algumas coisas do combate Que eu preciso dominar Eu nunca procurei na internet Alguma coisa sobre deck Olha só Ice Armor Como a gente usou Pride né Melhorou a recompensa Da missão Ah uma coisa Eu acho que eu posso fazer Uma coisa aqui Vamos lá Se eu vier cá pra baixo Desço aqui Aí eu dou a volta Eu acho que eu pego Um item lá embaixo Vamos ver Ou aqui atrás Se é alguma coisa Não Por que que eu desci aqui Então Ué Por que que eu desci aqui Será que tem alguma coisa Pra fazer aqui Mata logo Tira uma fotinha X E toma Ahn Vou pegar a daga né Agora sim Quem é esse cara aqui Ahn Nós estamos Você achou Aonde em nome dos céus Você achou explosivos Do império O cara não sabe Como que eu Consegui bomba né Olha cara Do jeito certo Tome Eu vou fugir Eu fiquei pensando Dá pra escapar Não dá Vamos vir aqui Já não preciso mais lutar Com esses inimigos aqui Como é que eu pego Esse item ali embaixo Jogo troll É caindo na cachoeira Provavelmente né Estranho cara Acho que eu vou ter que Largar o item pra trás Então Olha lá Eu acabei de matar Os inimigos Voltou tudo Eu acho que se eu Cair na cachoeira Aqui ó Na hora de pular Eu consigo Chegar naquela Região lá Mas eu preciso Descobrir uma maneira Né Será que se eu Pular aqui Vai Não Não é aqui Estranho né Vai ficar pra trás Aquele item lá Não sei como é que pega Vamos direto aqui Tem uns bichos Novos ali Uns bichinhos de fogo Ah Ah Tem a água Aqui do lugar Não Não vou pegar Água não Deixa eu ver um negócio Aqui no meu No meu deck Os inimigos Nessa área Não são desafiantes O suficiente pra mim Eu não consigo Ficar motivado Pra lutar Bom Meu sucesso Já era esperado Já Eu sou O cara que conhece Os segredos do combate Tá interessado em ouvir Alguns segredos Eu te falo que eu sei Eu tô Eu quero Ah Price Prepare Deck Ah Price vai Você chegou Você chegou até aqui Na sua jornada Então provavelmente Já sabe o que é o Price Localizado em cima Da não sei o que O quanto de dano Que você dá É baseado No número de espíritos Que você usa Certas combinações De números Se dão um bônus Chamado Price Tem dois tipos de Price Ah Entendi Ok Eu não vou mais perguntar Porque eu já sei Eu já entendi O que ele quis dizer Eu vou vir pelo outro lado Pra pegar aquele item ali Vamos vir aqui Então tem essa mecânica De Price Que eu tenho que ficar ligado Vamos lá Pra não Ligar combate Ele vira pro lado Quando ele pula Isso é esquisito Isso não é normal Não É só a animação Que é estranha Mas Vamos lá Que isso Uma cabeça de medusa Que porra é essa Parece as cabeças Do Castlevania Morreu? Caramba Não morreu não Ah morreu Eu não consigo me defender não Ah ele aumentou O ataque dele Ele não me atacou não Ele só se empurrou Caraca Eu usei o elmo Eu defendi o bicho Sem querer Mas não tem problema não Quando for assim Eu vou só tirar a foto Defende De novo O bicho atacou mais rápido Do que eu defendo Gelo No cabeça de fogo Tome 71 Caramba Ele é muito fraco Contra Água Olha o XP Olha a armadura Olha a armadura Cara Vou pegar a armadura Eu poderia pegar O Tartali Onde é que Ice Armor Vou colocar Flame Mail No lugar Vamos tirar Aqui Essas jaquetas Aqui Pronto Você Ventil Novamente Ó, eu Eu não tenho Eu tenho Eu disse Agora Pelo Não Eu tenho Eu tenho O E Eu tenho Eu tenho Eu tenho depende caramba a armadura de fogo bloqueia debuffs só do elemento de gelo aparentemente ela não bloqueou o ataque total dele a lá vamos lá caramba não bloqueou a cara por algum motivo tem um delay entre eu utilizar o item e o ataque do bicho que não está saindo na hora a minha defesa está saindo depois eu já tenho uma flame sword eu vou pegar a foto dele para vender você obteve uma receita secreta como assim é uma receita secreta a receita secreta de que a lá inflige os debuffs de status um porcento só muito pouco dano né e vamos lá o e o e o e o e esse bicho vai morrer rápido acho que só dois desse aqui tá bom e pronto morreu é ideal que a gente saiba quanto de dano a gente dá no bicho porque eu não quero gastar todas as cartas e agora acabou para você e caraca não morreu não e a lá consegui defender meu irmão e a porrada acabou eu acho ela morreu e a lá morreu e aí e aí e aí e aí e usa uma curinha Tira a potinha Correu Olha Me dá essa Flamesword aí, obrigado Ok, passei pelo vale Será que eu deveria... Ah não, olha aí Eu tenho como voltar, cara Eu tenho como voltar pra cá Mas eu não quero voltar A gente só liberou a passagem mesmo Interessante Percade A capital antiga Vamos lá Olha Aquela mesenga Olha praquilo Ah, é a nave Hum Ah, eu tava pensando Esse jogo é um jogo em segunda pessoa, né Já que eu tô olhando o personagem E eu sou o guia dele Vou precisar da sua ajuda pra derrubar o Giacomo Você me ajuda? É claro O que? Pera um minuto Você ainda tá agindo um pouco estranho Eu vou te dizer de novo Só por precaução Lembre-se, mesenga O poder do espírito guardião na batalha Depende da relação que ele tem com o mestre Tô falando sobre confiança aqui Se estiver perdido em outras palavras Se eu não confiar mais nos seus conselhos Seus poderes não serão efetivos Eu confio em você E acho seus conselhos bons Mas isso não vai funcionar A não ser que seja mútuo, ok? Quando você tiver um conselho pra mim Pense sobre como isso pode afetar nosso vínculo Um vínculo saudável Nos ajudaria a lutar com nossos inimigos muito melhor Você entende o que eu tô dizendo? É claro Esse é o espírito Vamos, mesenga As criancinhas brincando Eu aprendi sobre a civilização Civilização antiga Ela falando engraçado Que isso, cara? Ela me deu Maluco Ela me deu uma pedra Eu tenho que desenhar uma foto desses padrões Estou tentando memorizar Ela literalmente me deu uma pedra nova Então os padrões do chão Que o professor dizem Que tem significado Caramba, agora eu vou ter que falar Com todas as crianças Porque pode ter alguma pedra por aí E essa aqui? Opa Nuvens Vai Ah, as nuvens são vistas dentro da cidade Ok Você deve estar surpreso por ver nuvens aqui Esse é o único lugar que você vai ver muitas nuvens bonitas Você pode vê-las também em Diadema Terra das nuvens Ok Não Eu te comprei uma maçã Há um tempo atrás Essa criança é tão mimada Tudo que ela pensa é sobre brinquedos Doces e maçãs Ela não é egoísta Onde eu errei Em criar ela Ah, eu tenho maçã comigo Será que ela vai pedir? Uh, eu quero mountain apple Eu quero maçã doce Eu vou dar pra ela Toma aí, menininha Vou mimar ela Vou estragar ela Obrigado Toma pra você Parece que dá pra prender a essência magma Nessa pedra Tá bom Caramba Uma pedrinha Uma pé É uma pedrinha Que utilidade tem uma pedrinha É um pedaço bem mundano Não tem valor nenhum Tá escrito na descrição Você deve ser um viajante Bem-vindo a Percádia A capital antiga Essa é a cidade mais próspera Em Sadal Sud Você vai encontrar Variedade de lojas aqui E Até mesmo um pub Lugar conveniente Se for direto pra colina Vai encontrar uma mansão Onde nosso Lorde vive Convidados de todo o império Ficam lá agora É melhor ter um convite Se quiser entrar Rapaz, eu vou chegar voando Ok Que isso Ela me deu uma carta Bicho Os NPCs me dando as coisas Vamos entrar de volta aqui Cara, isso é muito estranho Os NPCs dando item pra você Do nada Dono do pub Exibição de pote Como assim Vamos entrar Olha os soldados do império aqui O barril tá vazio Qual o problema com você Você nunca viu um soldado imperial Pensei Você pensou que não precisássemos nos hidratar Também Eles tão bebendo, né Uma cidade feita de pedras Cara Isso é tão antigo Não me imagino que eles Chamem esse lugar de fronteira Por que você está nos encarando Não estamos à venda, garoto É claro Você não tem culhão pra brigar com a gente, né Para A não ser que queira brigar com o país inteiro, garoto Olha lá Eles tem uns bichinhos aqui, ó Amigos do Os amiguinhos do Do nosso bichinho Do Mimai E aí, velha Ah, é um cara Eu vi um apostador aqui É uma mulher ou um cara, isso? Eu vi um apostador aqui outro dia Ele disse que Ele disse que Estava há dois dias Ou três dias Longe do vilarejo Ele era um bobão Caipira Eu vi ele Se queimar Ele perdeu tudo Ah, será que é o marido da mulher? Será que é esse fracassado aqui? Lord Rodolfo É um completo idiota Ele é um covarde Ele é patético Ele tá bêbado Pare com isso Alguém pode ouvir? Ah, cala a boca É tudo culpa dele Com o Rodolfo lamber na bota do Império Não me imagino Ele é o pet do Império Nos empurrando pra lá e pra cá Pare com isso Todos vivemos em paz E graças aos esforços do Rodolfo Você deve saber disso Em paz? E ter soldados imperiais pra todo lado é paz? Esse cara é meio burro, né? Quando você perde uma guerra pro Império Eles ocupam sua capital, né? Ah, uma tapeçaria bonita Ok Desculpe sobre o meu amigo Por favor Não fale a ninguém o que ele disse Ele tá bêbado Ah, você viu eles? Os caras que vieram com a nave Eles são como animais raivosos Eles ficam violentos Aqueles caras realmente me assustam Se sabe o que é bom pra você Fique longe deles também Ah, eles produzem Ah, eles produzem As paradas O leite da cidade E a fruta vem pra cá Aí eles produzem as coisas E... Eu quero... Eu quero comprar Quanto custa? Qual é? Ele não fala nada Ok Ei, não toque Isso é suco da montanha Volte mais tarde Uai, o cara não fala nada Se esse é o caso Eu desejo que eles compartilhem conosco Somos um país pobre É É preferível que os caras Comprem com você Do que façam sanções econômicas, né? Se eles descobrirem Se eles acharam no nosso quintal Não merecemos uma cotinha Continue sonhando Ele tá falando do que os imperiais acharam Lá naquela cachoeira Comigo e a menina O povo não sabe O que os caras acharam, né? O que que tem aqui nessa carroça aqui? Só um pouco... Há pouco tempo atrás Eu vi uma nave voando Pra mansão do Lorde Acho que é uma nave imperial O exterior inteiro Parecia dourado Como ouro O mau gosto Pretencioso deles Eu não deveria dizer coisas assim Ei, esqueça o que eu falei Ok Tá todo mundo com medo do império, né? O que que essa mulher aqui fala? As flores murcharam Não tem ninguém aqui Que pode colocar água nelas Eu posso Ah lá, virou iogurte O leite Vamos lá Bota água nelas aqui Nas flores da mulher As flores estão vivas Elas brilham como... Elas brilham no sol Parece que eu posso pegar A essência da flor aqui Vamos pegar Ah lá Nameless flower Flow sem nome O que que eu vou fazer com isso? O leite virou iogurte, cara Ok O tempo das coisas Ele é contado Enquanto você joga Eu pensei que fosse, sei lá Enquanto você viajava Dormia O pratos limpos Minha irmã serve a uma empregada Na mansão do Lorde Ela diz que... Bom Eu não devia te falar isso Nosso Lorde Fica enchendo o saco das empregadas Mas quando São os soldados imperiais Tudo que ele faz É lamber as botas deles Eu não deveria contar isso Para estranhos É tão vergonhoso Ela tem... Tecnicamente ela tem razão Vamos ver aqui Uma nave grande Apareceu aqui Deve ser de alguém importante Pode ser até a nave do imperador Que eu dou Blame Nossa Mesmo que não seja o imperador Alguém muito poderoso Está visitando essa ilha Eu espero que nada ruim aconteça Olha Eu queria poder pegar o fogo aqui Mas não vou pegar mais não Vambora Caramba Olha isso Ô mulher Fala comigo Essa winglet em suas costas Eu tenho certeza que o povo do império Não usa mais elas Depender de Apetrechos assim Tenho certeza que é uma boa ideia Fazer as coisas com suas próprias mãos Cozinhar, andar Correr com suas próprias pernas Isso é o que a vida Isso é o que a vida tem de bom É Ela acha que o boneco faz isso por opção Ele nasceu sem uma das asas Essa criança aqui retardada Correndo Ô Vem aqui moleque Ô Caralho 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 Moleque autista Correndo todo errado Fala comigo aqui moleque Depois eu falo com ele Homem com bracelete O que eu devo fazer Dá quase pra ouvir ele dizendo Mesmo que você seja rápido Não adianta Essa deve ser a pior coisa da minha vida O que eu faço? Será que esse é o marido da mulher? Acho que não vai machucar dizer pra você Já que você não tá envolvido Não Eu tô tendo Segundas intenções agora E se a gente esbarra um no outro? Eu não acho que eu poderia lidar com isso O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tem alguma ideia pra mim? Olha cara Se você me falar o seu nome Talvez eu te dê alguma coisa, né? Pra mim não é grande coisa Que eu tenha sido adotado Mas o que os outros acham? Minha reputação vai ser arruinada De qualquer maneira Não adianta ficar pensando Acho que eu vou lidar com isso Quando a hora chegar Eu consigo resolver meu problema Ainda não consigo fazer isso Talvez eu precise de mais tempo Cara O que eu faço? Ah, ele repetiu os diálogos Ok O homem infeliz ao meu lado é meu pai Ele tem se sentido mal ultimamente De qualquer maneira Esqueça o papai Eles dizem que pode encontrar Ah Pássaros azuis da felicidade na ilha Eu realmente gostaria de ouvir De ter um Se você achar Traz um pra mim, ok? Maluco Os pássaros estão lá Do outro lado do mapa Eu falei pra você não sair Os imperiais estão por todo lado Mas se eu ficar dentro da casa É, diálogo Os imperiais estão oprimindo o povo Eu tenho tido problema pra dormir desde que o império chegou Os caras estão tudo com problema População daqui Ele tá se preocupando demais com o império Respire, respire Céu azul, nuvens brancas, sol brilhando Depois eu faço isso Vem criança Deixa eu falar contigo, moleque Filha da puta Aí Ui, isso é tão divertido É como voar nas nuvens Então, moleque correndo Viajantes Deixa eu te dar um conselho Não pense em voar pra diadema Com suas próprias asas Todos temos asas Mas é impossível pra nós voar De ilha pra ilha Deve ser porque Nossos corações ficaram fracos E nossas asas Seguiram De qualquer maneira Se quer ir pra diadema Terra das nuvens Você deve pegar a linha No caso Transporte Agora não Esse é o expresso de diadema Ah, filha da puta Não vai me dar nada, não Quero ouvir sobre As cinco baleias do mundo O que diz, Mezenga? Olha, quero Sim, parece interessante Ok Eu vou te dizer o que eu sei As cinco ilhas flutuantes no céu São chamadas baleias Cada baleia tem sua própria nação As cinco nações são Esta aqui Sadal Sud Na fronteira Diadema Terra das nuvens Anunu A terra do arco-íris Mira A cidade das ilusões E é claro Alfard O império Mas alguns dizem que Tem outra ilha Outra nação Lendas dizem De uma ilha de bruxas Muito longe No fim do mundo Eu não conheço Mas eu não sei se eu compro Essa ideia Legal Vamos vir aqui Visitar a igreja Vamos salvar o progresso É importante Para que a gente se ferra Vamos entrar na igrejinha Vamos entregar para o velho Aqui A constelaçãozinha Que a gente pegou Não podemos esquecer Vem idoso Vamos lá Pixies Adiciona no mapa aí Constelação de peixes Constelação restaurada Pixies Why? Ok Mas não dá para ver Quer dizer Dá para ver que ela é um pouco Parecida com a outra ali É uma junção das três Obrigado Leve isso Ah lá mano Aqua Burst nível 2 Cara Então vale a pena Ficar voltando aqui E entregando Porque Se ele me dá um item Imediatamente Que é de nível alto Vale a pena eu voltar Vamos confessar aqui Para a mulher Opa O nível Calas aumentou O seu nível Ok Nível 4 Vamos ver o que tem Desse lado aqui Cara Estou gostando demais Dessa cidade O jogo está bem maneiro Olá Viajante O que você vende Querida Ah Ela vende armaduras Chainmail Ela vende Chunk of ice Inflinge o elemento gelo Wind blow Isso aqui não é para mim não Eu vou comprar Ih eu não tenho dinheiro Deixa eu vender minhas fotos então Ahn Vamos vender Eu vou vender todas as fotos Na moral cara Porque Mesmo eu não sabendo Mesmo eu não sabendo Mesmo eu não sabendo O quanto que custa Ou o quanto que vai custar No futuro É uma boa vender E se eu vendesse Essas jaquetas aqui Essa jaqueta de cor é tão ruim É um item de nível baixo Acho que é uma boa vender mesmo Cadê o escudinho nível baixo Que eu tinha guardado Não vai aparecer não Vamos lá Vou comprar umas habilidades aqui Interessantes Wind blow Que é para menina Não é para mim A compra essa daqui Vamos para chainmail Pronto Light flare Não vou comprar não Já tenho o resto aqui Vamos sair Gostei da lojinha Dá para ver que antigamente Os caras tinham uma Uma ideia de fazer De fazer o negócio Ficar mais bonito Pelo menos as As artes eram muito mais bonitas Deixa eu ver um negócio aqui Tira esse bucket Que é uma merda Escudinho ruim E... Chanka Vice Tudo isso é importante Inflige status No ataque E dá resiste Eu vou deixar equipado Não sei se eu vou usar muito Eu só tenho uma espada de fogo No inventário Impressionante Eu acho que eu só tenho uma espada de fogo Sacanagem Sacanagem Pronto Vamos lá Agora tem duas espadas de fogo Ice armor Flame mail Frozen shield Olha Vamos tirar um espudo Então Espera aí E vamos colocar Uma espadinha Pronto Agora eu estou Parece que eu estou melhor Agora Eu tenho que ficar ligado Para achar o marido Que sumiu O marido da mulher Provável que ele vai estar Nesse andar aqui E aí menininha Ei senhor Não vai encontrar nada interessante aqui Não tem porque ficar andando por aí Por que você não vai embora Que isso criança Que isso Não Eu não acredito Isso é incrível Você realmente fez isso também Você é forte Olha a mulher falando com o marido Ei Observa para onde está indo Olha para onde está indo Eu encostei na mulher O que está fazendo Cuidado Ok Vamos falar com esse cara aqui O que você acha da foto na parede É da minha esposa Bonita né Ela sempre me chama Ela sempre diz que eu não sou bom para nada Então Eu comprei o quadro Para ela me amar mais Caramba mano E Pelo fato da esposa não estar aqui Não funcionou né Ela foi embora É um quadro bem bonito Não é feio não Caralho O quadro custou Dois mil E a mulher não está aqui Você abre a escrivaninha E um papel cai Recibo da venda Recibo da venda Retrato Dez mil Maluca A mulher foi embora É cara Não vou falar nada para você não Não vou falar nada para você A mulher vazou E aí bichinhos Essa cidade é bem bonita né Não parece Não parece Não parece que o meu A minha nuvem Gai nuvem Não é Cloud É tipo uma gaivota A minha gai nuvem vai se curar Para poder voar de novo Tem o rumor de que o império Está tentando invadir nossa nação Minha gai nuvem O império Ah cara Tem que ter algo Eu tenho que fazer alguma coisa Ok Um homem safado Chamado Kuzman Vive próximo daquela caverna Ele diz Você nunca muda Mas ele só diz isso Para te deixar alegre E não fique envolvido A não ser que você tenha Não tenha algo melhor Para fazer com o seu tempo Ei não fale comigo Eu estou brincando De esconder na nuvem Vai embora Se for direto Vai ver uma porta gigante A entrada para a mansão Eles vão ver Que você não Você não parece que é daqui Se for ver o Lord Lembre-se de se comportar Ok Caramba Isso é uma casa Eu pensei que fosse uma caverna Não Não vou pegar Não preciso mais de fogo Não Não tem nada especial aqui É só uma gaveta Cara Todas as casas desse jogo São bonitas Né Barris Até agora Eu não vi Casas feias aqui Parece madeira Ah Esse cara Esse cara trabalha com madeira Que nem Ah O velho está tossindo Hum O físico atlético Você parece bonitão Você é exatamente como eu costumava ser Quando eu era Jovem Não acredito que não somos parentes Diga Você faria um favor Para esse velho Porque A gente não vai perder Nosso tempo ajudando Esse velho Não é Mezenga Olha A mulher lá Falou Olha Tá bom Vamos ajudar o velho Ok Ok Talvez eu ajude Vai em frente Me diga o que quer Então Vai fazer Obrigado A gente nunca sabe Que vai ganhar Eu estive sentindo que Eu estou quase morrendo E se eu for morrer Eu quero morrer rodeado Pelas minhas crianças E netos Eu vou direto ao ponto Eu quero que você encontre Membros da minha família E faça com que Meu desejo de morte Seja realizado É claro Eu estou disposto A te dar uma recompensa Deixe-me ver O que eu devo te dar Ah Eu já sei Assim que você encontrar Um certo número de parentes E fazer eles voltarem Pra cá Eu vou te dar Recompensas Com alguns magnus Alguns que eu tenho São muito raros Eita Ah Eu estou Tão ansioso Por isso Que minha pressão Está subindo Deixe-me pegar Meu fôlego Tá bom Velho Tá bom Eu vou ajudar o velho Então Vamos falar com essa mulher Aqui Me desculpe Por ele ter te feito Esse favor tão estranho Meu marido Meu marido Ele age estranho mesmo Eu sei que pode ser Problema extra Pra você Mas Deve ser o último desejo De vida dele Por favor Acalme o coração dele Ajude ele Tá bom Eu vou realmente Ajudar o velho Inale Exale Ele respira Pra não morrer Pra não morrer Tá bom Velho Uh Tá tudo bem Agora Essa é minha árvore Genealógica Tá lá Espera um minuto Deixe-me colocar O meu nome Na árvore Caralho 31 parentes Ok Kuzman É ele Né Peraí maluco Peraí mouse Peraí Olha isso cara Não dá pra mexer direito Peraí O nome do velho É Kuzman Aê Um velho Que tá quase morrendo Que quer que você localize A família inteira dele Maluco Vai demorar Literal Colateral e marital Ok Kuzman Filho dele Filha dele Caralho Tá bom Eu sei que é estranho Mas todos eles Usam um bracelete Ah Todo mundo usando um bracelete É da minha família Mostra pra eles Os registros Começa pela minha esposa ali Vamos lá Eu ouvi a conversa Obrigado por ajudar meu marido Você vai Você me passa A árvore genealógica Ela vai anotar Tá certo Tamiya assina o nome Pra você Ah lá Ela é a esposa dele Pronto Caralho Que? A quinta? Fifty? Seria quinze Ou décima Nossa Acho que é a quinta né A quinta esposa E a atual esposa De Kuzman Parece muito mais jovem Do que ele Ah velho O velho sabe que é bom É isso aí Agora mostre para os outros Toda vez que você abrir A árvore genealógica Pode ver quantas pessoas assinaram Se tiver dificuldade Pra encontrar alguém Não se preocupe Os pais e parentes deles Podem ter informações úteis Ah ok Será tão divertido Em ver as pessoas Quando elas vão aparecendo Por favor Encontre nossa família Meu marido não está indo bem Ele vai morrer esse velho aí Ah Ok Beleza Se todo mundo tem bracelete Eu já sei quantas pessoas A gente vai Encontrar por aí Tem um pai com uma filha Esse cara tem um bracelete? Não Esse cara não tem bracelete Esse cara Não Ele não tem Essa velha aqui Não Essa velha Eu sei alguém que tem bracelete Tem um cara no boteco Bêbado Não Na bancada E tem um maluco Pra cá Tem um cara com a menina aqui Com a menininha dele Então provavelmente são dois coelhos Com uma cajadada só Vem aqui ó Ah O que É você doido Ah lá Ele aqui ó Kuzma Sério? Isso não é notícia pra mim Ah É claro Eu vejo ele todo dia Na propósito Minha filha tá insistindo Que ela quer o pássaro azul Ah meu Deus do céu Se eu não pegar o pássaro azul Eu não consigo Botar o nome dele na lista Filha da mãe A menininha dele Que é o passarinho O passarinho é proibido? O estado não proíbe? Eu não vou buscar o pássaro azul agora né A gente vai fazer isso depois galera Muito provavelmente Porque nem espaço tem aqui Nem espaço tem aqui Vamos subir Vamos ver se a gente acha o marido da mulher lá em cima Hum eu não entrei aqui Ah entrei aqui Porra era a casa do maluco Beleza Ok Tem um bichinho vermelho aqui Ninguém vai me deixar entrar É meio óbvio né O que você quer? Uma das nossas naves de batalha do império Bert Em Bert Está na mansão Vai embora Não tem nada pra você ver aqui Ok Não vou conseguir entrar Bom Eu não esperava que eles me expulsassem Na porta da frente O que devo fazer? E atiçar as coisas e lutar Não seria sábio Pare aí Olha lá as crianças Paolo terceiro Mestre das sombras A seu serviço Pegue-me se puder Você Volte aqui O que que é isso? Aquele pequeno diabinho Você viu ele também Não viu? Ah ele está entrando De casa em casa Na cidade Esse garoto Não é boa gente Eu ouvi que ele até Entrou na casa do Lorde Outro dia Não tem fim Para Para as brincadeiras dele Ah se eu ver ele de novo Eu vou pegar ele Ensinar uma lição Ele entrou na casa do Lorde? Ele realmente entrou na casa do Lorde? Como ele faz isso? Ah como eu devo saber? Deve ter uma entrada secreta Em algum lugar Eu estou surpresa Que ele não foi pego Pelos soldados Olha só Uma entrada secreta Se eu pudesse Pôr minhas mãos A esse garoto Eu perguntaria para ele Olha Para onde é que será que ele foi? Como ele ousa Entrar na casa do Lorde? Ah Perguntar sobre o garoto Vai Qual o nome do garoto? Palolo Ah Você sabe onde ele pode estar? Por que está me perguntando Eu não sou a mãe dele? Para te dizer a verdade Eu não sei se ele Eu não sei muito sobre ele Deixa eu pensar Eu conheço uma casa Que ele não invadiu ainda Se ficar de olho Pode ser capaz de pegá-lo E onde é essa casa? É no lado direito Da entrada da cidade Pela taverna Oh Aquele garoto Eu observaria a casa Eu mesmo Se eu não tivesse que fazer a janta Ok Menininho safado Menininho chubarandeira Perto da taverna Ah ele ali Olha ele ali no meio Olha o safadinho ali Correu Bom galera Eu vou fazer o seguinte Depois eu pego esse moleque Cara Vamos salvar aqui Salvaremos O progresso Bom Eu vejo vocês no próximo episódio De Batem Kytos Esse jogo tá legal Tá interessante A história tá maneira As side missions São Muito diferentes Do que eu esperava Ó O colar do cara Eu ainda nem achei Esse algívio Mas se eu encontrar Eu tenho que dar o colar Pra ele Esses itens aqui Tipo a flor A chama O iogurte Eu nem sei o que fazer com isso Eu vou descobrir o que fazer Com essas coisas A gente se vê no próximo episódio Tá Fui Tchau